Olá, eu estou aqui no cinema do shopping Frey Caneca, onde a partir de sexta-feira começa a Mostra Internacional. São mais de 470 filmes para serem vistos em 23 salas. Para você não ficar perdido, eu vou te dar algumas dicas. A Mostra sempre costuma trazer filmes premiados e este ano temos duas boas opções. Um é Um Lugar Qualquer, o quarto longa-metragem da diretora Sofia Coppola, que fez Encontros e Desencontros, As Virgens Suicidas e Maria Antonieta. E agora ela volta com esse filme premiado em Veneza, sobre o relacionamento entre pai e filha. Temos também, vindo de Cane, o vencedor da Palma de Ouro, Tio Bumi, que pode recordar suas vidas passadas. É um filme tailandês, que está sendo muito bem falado, e é o filme indicado pela Tailândia para concorrer ao Oscar. Dentre os vários filmes, eu destaco três filmes franceses que, embora eu não tenha visto, os elogios que têm sido feitos são bem grandes. Tem o Tournée, que é o primeiro filme como diretor do ator Mathieu Amarric. O Mathieu fez o vilão do último 007, do Quantum of the Solace, e esse é o primeiro filme dele como cineasta. Ele ganhou o prêmio de direção em Cannes e eu estou apostando bastante. Eu também aposto muito em Gansbourg, Vida Heroica, que é o filme sobre a vida do cantor Serge Gansbourg, aquele famoso compositor de GTM1 non plus. E por último, eu destaco Of Gods and Men, ou De Deuses e de Homens, que é o filme indicado pela França para concorrer ao Oscar. Embora a mostra nem tenha começado ainda, eu já vi alguns filmes. Um dos que eu mais gostei até agora foi o documentário O Amor Louco, de Yves Saint Laurent. O Yves Saint Laurent, você sabe, é aquele grande costureiro, um ícone da moda francês. E esse filme retrata o relacionamento de 50 anos que ele teve com o Pierre Berger. Então, o filme é quase uma confissão do Pierre Berger, contando como foram esses anos, o período em que o Saint Laurent caiu em depressão, se envolveu com drogas, quando eles moraram no Marrocos. Outro filme bacana é Uma Mulher, Uma Arma e Uma Loja de Macarrão. Esse é o filme novo do Zhang Mu, o diretor chinês que fez Herói, o clã das adagas voadoras. E aqui ele faz uma releitura do gosto de sangue dos irmãos Cohen, só que de uma maneira espadachim, ou seja, passado na China antiga. E é divertido, é muito bem realizado, tem uma fotografia bonita e eu acho que é bacana. Eu acho que é um programa leve, agradável e divertido. Outro filme que eu destaco também vem da China e se chama Revolução da Luz Vermelha. É a história de um sujeito que não dá sorte na vida, que não arranja emprego e é demitido do emprego que ele tem. E ele decide abrir uma sex shop num bairro carente. Uma das grandes vantagens que a mostra proporciona para os cinéfilos é poder trazer, eles trazem filmes que os países acabaram de indicar para concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro no ano que vem. Eu anotei alguns títulos que acredito que devem ser bem bacanas. Um é o filme da Macedônia, chamado Mathers, do Mil Schumann-Chevski. O outro é Um Mundo Melhor, concorrente de Idade na Marca. O outro é o Foras da Lei, da Argélia. Mama Gogol, da Islândia. E da Romênia, Se Eu Quiser Assobiar, Eu Assobiu. Espero que eu tenha te ajudado a encontrar bons filmes na mostra internacional.